Eu disse, eu disse, vem, 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 toma pitu, vem, vem, toma pitu Num frigorba do meu carro, em uma moça de cajum, vem Vem, toma pitu, vem, vem, toma pitu Num frigorba do meu carro Chama a pisarinha do Brasil, menino! Chega seu rapinho! Chega no xílio, vem comigo assim! E eu tô falando é de viver, de sair pra diritar Minha barra econômica, dispensei um pouco de bar Eu dispensei de água e de coco Deus me livre, Red Bull Não fica mais do meu carro Tem uma bolsa de caju Vem, vem, toma pinto Vem, vem, toma pinto Não fica mais do meu carro Maraça, vem, 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 vem Toma pinto Vem, toma pinto Não fica mais do meu carro A pisadinha do legal, a pisadinha do Brasil Eu disse, eu tô falando é de beber E sair pra miritar Minha barra econômica Dispensei o odifá Eu dispensei água e de coco Deus me livre, Red Bull Não fica mais do meu carro Tem uma bolsa de caju Vem, 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 vem Vem, 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 toma pinto Vem, vem, toma pinto Não fica mais do meu carro Vem, 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 toma pinto Não fica mais do meu carro Joga a serra, vinha pra cá Maraça, vai, vai Maraça, que o pespinha chegou, papai Chama no aviãozinho, tem mais uma Joga a serra, vinha, joga a serra, vinha Pincelando da pisadinha ao vivo Mas vou lapar, lapar, lar Papa de nega boa Lapa, lapar, lapar, lapar de nega boa Lapa, lapar, lapar, lava de nega boa Mais vou lapar, 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 lapar de nega boa Lapa, lapar, lapar Lapa, lapar E o garoto vem carregando a peça Tu mexeu, vai, vai, vai O meu carrinho é uma Hilux, meu carrinho é importado Eu jogo minha negateta, tomo cerveja renato pra tocar Sei lá, e no Brasil a morena vão morrer e brinca Bora, Roberto! Pegaram o meu sistema, o filho do Estado do Brasil, vai! Pegaram mais um, seu rapido! Me perdoa É pinga Eu trago De boné pra trás O que ela vai se sabe Que a senhora é brava Fazendo amor Que vai passar, senhora Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando De camisa laca De boné pra trás Nem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Eu não confundirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou Vai se ouvir Vai se ouvir Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Não sabe que nem é um desenho do céu Tira Tira Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que nem Joga seu roupinha Um abraço ao filho do maluco e do porra Patrícia de família e amigos Todo mundo com a gente abraçou Deus é minha amiga Me agradecer da concessão Tá com força Tá, sai cá Pra pé Chega a maçã Que a galera quer dançar um samba E se lembra o bingo Eu escrevi uma mensagem no banque Que esse boato pediu Não é verdade Tá lá escrito toda a minha Se arrependa a rapaz Eu escrevi Cada detalhe com quem te traiu Chega a minha Lá ligação Eu tô louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você nem tá sonhando E na casa dele Vai não chorar agora Ela tem sua boca Tem o seu olhar Você me conhece bem agora Você que vai me xingar Seu bicho tá exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor, eu te traí De novo Eu tô louco virado Você nem tá sonhando E não é pesadelo Vai não chorar agora Ela tem o seu olhar Ela tem sua boca Nem o seu olhar E não é pesadelo Seu bicho tá exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor, eu te traí Com a moça Diz-me por quê Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba O aviãozinho bonita Eu despediria Eu despediria Cada detalhe Com quem te traí Só lá no fim Você vai saber Bora, bora, bora Você Eu tô louco virado Com o sorriso dela Tô largando tudo E não é pesadelo Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai não chorar agora Eu despediria Ela tem sua boca Tem o seu olhar Você que vai me xingar Seu bicho tá exclusivo Ela tem o mesmo Amor, eu te traí Pega o bebê Conceição Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Vai, galera Pega seu Eu tô vivo pelo sistema Eu tô vivo, meu pai Pega a baixa Eu tô vivo, meu pai Eu tô vivo Pega a baixa 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 Baixinho Eu roubei Eu cortei meu cartão Me disseram que eu visto a só Todo mundo pra se entender Eu troquei meu cartão Me disseram que eu visto a só Todo mundo pra se entender Minha mulher me mandou Devolver Agora Devolvo não Olha aqui Eu devolvo não Devolvo não Meu bode é conselheiro Meu bode amigo Me deu um conselho Bebo ou não bebo Bebo ou não bebo Joga aqui a canção Todo mundo vem Todo mundo Bebe 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 E a novinha vai fazer o quê? Bebe 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 E ela Joga aqui a canção Bebe e desce Bebe e desce Bebe e desce E bebe e desce Bebe e desce Bebe e desce Bebe e desce Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entender Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entender Minha mulher me mandou Já tá Olha aqui Eu não devolvo não Devolvo não Meu bode é conselheiro Devolvo Devolvo não Devolvo não Devolvo não mesmo E a sucesso do povo Meu bode amigo Me deu um conselho Amigo Raimundo Rameu Joga pra cima Adocina E a novinha vai fazer o que? Bebe e desce 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 Que praça maravilhosa Joga a flor Eu troquei meu carro no bode Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entender Minha mulher me deu um conselho Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entender Minha mulher E agora? E agora? Devolvo não Devolvo não Meu bode é conselheiro Meu bode é bom de opinião E agora de São Paulo tá com força aí Papai Breve e telé Dá pista de pular, viu? Devolvo não Devolvo não Meu bode é conselheiro Olha que eu devolvo não Olha que eu devolvo não Meu bode é conselheiro Eu, eu, devolvo não Devolvo não Eu tô vendo o Roberto São Papai Devolvo não Devolvo não Devolvo não Bora, Thiago da garagem A garagem da polícia E se a Leandra me for Pega pra fé do mal do céu Joga essa roupa Alucina o flash do meu som Rapinha Todo mundo curtindo dançar e balançar Na violeira do Wellington Cavaduras Vem, vem, vem Se joga, se joga Música é nossa pra galera Papai, assim ó Alô, loirinha Alô, loirinha Alô, morena Itamai, agadocina Conceição, hein Maravilha, filha Alô, loirinha Cê quer beber Dá, né, rapaz? Traga aí cachaça Vou beber Vou beber Alô, morena Alô, grandona Alô, pequeno Baixinho Alô, loirinha Alô, pequeno Se tu vier Olha, peço na felicidade Ainda me gravar um DVD na minha terra Eu sei que tenho todos os meus amigos aqui Curtindo comigo É bom 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 Um, dois, três, vai Vai De ladinho De ladinho Você toma de ladinho É de ladinho De ladinho Você toma de ladinho É de ladinho É de ladinho Vem 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 É de ladinho De ladinho Você toma de ladinho É de ladinho De ladinho Você toma É de ladinho De ladinho Alô, loirinha Alô, morena Alô, grandona Alô, pequena Se tu vier Venha devagarinho, nega Que estilo é ando de Pega a pinha Põe no vaso Vai, vai De ladinho De ladinho É de ladinho De ladinho É de ladinho É de ladinho É de ladinho Sistema fixe É show É show É show É de ladinho De ladinho Você toma de ladinho É de ladinho Você toma de ladinho, é de ladinho Você toma de ladinho E você toma, vai! Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Transmetido ao vivo, parceiro Raimundo Rabelo Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho RM Gravações, Equipitário Gravações É show, é show Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Ladinho, ladinho, ladinho Receba, morrinho! Oh! Viola, viola, viola Olha a viola da moda caiu Um abraço, minha galera Da JT na estrutura Lá de Canindé, São Francisco Um abraço, amigo JT Eu não bebo, viu? É pra ele Meu amigo, cantor Guerreiro de Sergipe Um abração, moral Só não vai fazer eu comigo hoje Porque a gente tá por fora de ensaiando Mas na próxima pode procurar que você faz comigo, viu? Guerreiro de Sergipe é guerreiro mesmo Ele veio, trouxe um cartaz aqui Abre esse cartaz, abre esse cartaz aí Vem pra câmera, vem Abra o cartaz aí, vai Tá lá, viu? Mas tá lá no canal do YouTube Leandro da pisadinha oficial Cantor Guerreiro de Sergipe Poste pra câmera ali Você é guerreiro, pai Vem de Sergipe, produzindo Com o Guilherme da pisadinha Muito obrigado, viu? Um, dois, três, três É de ladinho, de ladinho Você toma Receba Receba Bora já, se ilusão Me alarme Me alarme E o celeiro da pisadinha, papai Tô percursa, tô percursa, tô percursa MC Cadê a santinha? Cadê a santinha? Chama a santinha Vai dentro com a madura Senhora Bora servir, bora servir, vai Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Mas ela gosta de... Você é o certinho Ela gosta... Você é estourado Vocês são demais Esse cor de gravar, vamos defender aqui Que meus amigos são todos aqui curtindo comigo Vem, vem, vem É na popa, 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 é na popa É na popa, é na popa, é na popa Joga, se arrumar Joga do outro lado Só não pode botar aqui na lista Só para os meninos e os mais frescos, oi Pelo amor de Deus Isso é leandro da pisadinha Agustina, peste, papá Um, dois, três, vai, vai É na popa, 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 é O nome dele? Rafinha Saco Pode contratar, viu? Tá de shortinho, picoladinho Meu amigo, Valnei Alves O homem dessa feira, o mais estranhado do Brasil Essa feira é de chuva, tá de shortinho Isso aqui com a gente Tá de shortinho, picoladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, picoladinho Mas ela gosta de O seu shortinho Ela gosta Mas ela gosta E elas gostam Tira o pé do chão, ela cozinha Vem, 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 vem Tira o pé do chão, ela gosta Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Baixinho, baixinho, baixinho Tá ali shortinho, picoladinho Tá bem safado Cadê minha galerinha, minha galerinha Vem pra frente, vem Tá ali shortinho, picoladinho Rapaz, acho que eu vou trabalhar com isso Ô, Góis Tem aí uma vaguinha pra mim Tem no sistema VIP Tira o mendigo, bota pra trabalhar no lugar dele Tá ali shortinho Minha galera aqui, minha galera aqui Bora, Bibi, vai Vem coladinho Tá ali shortinho Rapaz, saco, detona Tá ali shortinho, picoladinho Tu é percurso, detona Tá ali shortinho Danilo da Cegas, detona O L2, cavaduras, broca Tá ali shortinho Venha, sistema VIP Venha Tá de chatinho, picoladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de chatinho, picoladinho Um, dois Um, dois Treino da Pouca, vai Receba Receba E, mamãe Vai de tocar a madranziola J, mamãe J, mamãe Coração, menino Coração, menino Mas você vai de J, mamãe Que eu vou de Pokémon Mas você vai de J, mamãe Meu Pokémon é rebaixado Meu Pokémon é rebaixado Mulher com todo lugar O seu cheveto Só vem uma com a da esposa Pra levar E vai de J, mamãe Que eu vou de Pokémon Mas você vai de J, mamãe Que eu vou de Pokémon Mas você vai com o seu cheveto Eu vou com o meu Pokémon Mas você vai de J, mamãe Que eu vou de Pokémon E eu só vou de Pokémon E eu só vou de Pokémon É mais bonito É mais barato E eu só vou de Pokémon Só vou de Pokémon É mais bonito É mais barato E eu só vou de Pokémon E eu só vou de Pokémon É mais bonito É mais barato E eu só vou E eu só vou de Pokémon É mais bonito É mais barato Chama o seu filho E cê lembro da pisadinha ao vivo Pegando a percussão Mas você vai de seu gerveto Que eu vou com o meu pocadão Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon É tudo simples, tanto faz Parecia que filho poca não, né? Mais bonito, confortável Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Minha garacinha Meu pokémon tem um sonzinho Quando eu ligo é pra soltar o teventinho Vive quebrando é um teventinho pelo chão Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Mas você vai de gervetinho Mas você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Meu pokémon é rebaixado Mulher por todo lugar Fim da peste Pode transpir tudo, hein? Tá bem, Jobson? E outra vez Vamos na verdade Sabe que é pintor também duas vezes Marca de homem Pintor pra pintor Seu menino Vem, vem Vem Tá bem, Jardinha Não nega Você marca de homem Para a minha doxina Minha galera do sim Tá com sensão Tá com força Minha galera de sincero Nada vem Foi tarefa Que é verdade A lancheira Lina Bahia Pra você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Pra você vai de gervetinho Meu secretário Paulo César Meu amigo Adriano Produções Da de Simão Dias Mas você vai com o seu gervetinho Que eu vou com o meu pokémon E você vai de gervetinho Que eu vou de pokémon Que eu vou de pokémon Joga, rapinha Joga Quem sabe Quase que não sofre Só balança Joga mais um Bora, meu maestro Bora, Lucina Hoje a vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais É noite ou sempre Depois que amei O meu dedo é do amor Dói demais Colher toda essa dor Parece um pesadelo Vai completar ainda Bora aí, Bicelos! Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na... Bora, meu maestro! E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só bom Tá com pessoa que não teve dó E sem dinheiro pra beber O seu lento da pisarinha ao vivo Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse Aqui em casa é vazio Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu potei tanto amor Dá-me mais escolher toda essa dor Pra completar ainda tô no meu filho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Sim, a nossa UPA ZHBF Para, Zé JP Gravações Sistema VIP Eu tô colado Aqui em casa é vazio Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu potei tanto amor Dá-me mais escolher toda essa dor Ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Joga, Camila! Cadê a Daniela Prima? Cadê? Cadê a Alegante? Já tá em Minas Gerais já? Alegante já tá em Minas? Tem dinheiro pra beber Como eu vou... Abraça a BK de Minas Gerais aí! Se eu tô no vermelho Se eu tô na pior Eu vou te esquecer Só? Se eu tô na pior Se eu tô no什麼 Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô só pó Tem a conversa que não tem me dó E já dentro da pisadinha me voou Telefone de sucesso é 759-9882-7540 Me liga, vovó! Joga mais uma, Danilo! Todo mundo, todo mundo, todo mundo! Vasca! Parou, vem aí! Parou! Hoje vai ter e quando me parei, não E a galera rebe, não Mas pode mandar, você manda! Hoje vai ter e quando me parei, não Hoje vai ter e quando me parei, não E a galera rebolando até o chão E todo mundo vai começar a mexer Joga aqui a cão Essa é pro sistema Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá A pisadinha do negão Na subidinha, ela vai sentando Vai sentando, vai sentando Na decidinha, ela vai sentando Vai sentando, vai Na subidinha, ela vai sentando Vai sentando, vai Na decidinha, ela vai sentando Vai Pega seu cacô Vasco Para lá, Ritinho O pão vai bater E cobre o paredão E a galera rebolando até o chão E todo mundo vai começar a mexer Na pisadinha que eu vou mostrar pra você Hoje vai ter encontro de paredão E a galera rebolando até o chão E todo mundo vai Agarra esse lado aqui Na desidinha ela vai mexer Mexe, mexe Na desidinha ela vai mexer Segura o dedo Na desidinha ela vai Maravilha, Dulce Diego Neves Cinesse Orlando Lundes Equipidário Gravações E RM Gravações JP Filmagens Sistema Vipa Na subidinha ela vai mexer Na desidinha ela vai mexer Na subidinha ela vai mexer Na subidinha ela vai mexer Na desidinha ela vai mexer Joga a santa ali, Lula E celebro da pisadinha É pressão, popã Correndo, mamãe Joga mais uma, Danilo Joga mais uma, Danilo Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não convida mais com a gente Mas que menina ainda é sente Aí não aguentei, falei Pega de Recife, Pernambuco Vem pra lançar colher Do da pisadinha, senhor Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser violão Viva, meu violão Não deixo, não Não deixo, não Larga no meu chapéu Pra usar, meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixa de ser vaqueiro Me forró, meu violão Não deixo, não Não deixo, não Filma com a Jota Peio, caçulinha Meu maestro, não deixo, não Não tem amor que vá nisso, não Ela me fez comprar um carro Ela me fez Eu sou degustador de cachaça Pode trazer pra mim Namorando com o O gordinho do estilo tá ali, olha Boa chica, calma Me deu um tênis de presente Falou que a botina não Mas que menina indecente Daí não aguentei, falei O que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Alô, Igor Cedês Deja de ser vi Eu me mando, meu, minha Não deixo, não Divulga aí, minha Dá pisadinha, papai Larga no meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Deja de ser vi Essa vai especial Pro grande amigo meu Misael Taratão Lá em Osas São Paulo, pai Larga no meu chapéu Pra usar O gordinho do estilo Não deixo, não Não tem amor que vá nisso, não Bora, senhor, menino Não tem amor que vá nisso, não Meu parceiro Leandro da Pisadinha, meu irmão Obrigado pela oportunidade Vamos fazer sucesso Com essa galera maravilhosa Música de minha autoria Fazendo essa participação maravilhosa O DVD do meu amigo Leandro da Pisadinha Música de minha autoria Amei, bichoro Por causa de você Amei, bichoro Querendo te ver Amei, bichoro Não vou me embriagar Se você não voltar Vou pra mesa de um bar Amei, bichoro Por causa de você Amei, bichoro Querendo te ver Amei, bichoro Não vou me embriagar Se você não voltar Amei, bichoro Vou pra mesa de um bar Amei, bichoro 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 Bichoro Amei, bichoro Amei, bichoro Amei, bichoro Amei, bichoro Amei, bichoro Amei, bichoro Balança no China Balança no China Balança no China Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar Com o peixe todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chacinho de hortelã Ganhar massagem Num pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo A do Sinal Valeu parceiro Leandro da Pensadinha, meu irmão Muita luz, muita paz e muito sucesso Vinha vaqueiro QBS Gravações Murilo Mídia, Orlando Allload J.P. tá todo mundo aqui, papai Eu gosto quando ele diz Que ele chama Coisa Boa, como é? Como é, Eric? Oh, Coisa Boa Quem tá feliz, levanta a mão Faz barulho do sino Meu parceiro Leandro da Pensadinha, meu primo vem macho Parabéns pelo seu trabalho Que festa maravilhosa O Parabéns é um prefeito Vai embora, o Paulo Césio Ah, de parabéns, né? Sai dentro da boleirinha vaqueira Ah, o vaqueiro vai O garguinho turismo Tamo junto E aí? Aí você escolhe Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gostoso de beijar E aí? Aí lembrou de mim, não tem que ser Aí lembrou de mim Pra ficar bonitão O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é o bem perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era na pisadinha Vai, cara lá Agora aqui o turismo Vai, cara lá perto, vai A roça era o sino Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gostoso de beijar E aí? Aí lembrou de mim, não tem que ser E aí lembrou de mim, não tem que ser Beijou na boca errada Entrou em uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o bem perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou em uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o bem perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era J'ap Gravações Bota pra descer Que se ali anda pisadinha Bora, Murilão Bora, Paulo Minha galha de Cicero Dantas tá com força Escolhava, papai Vai Vai Oi, Mili E leva E leva Uma, leva Dua, leva Três E tome ponta No corpo Outra vez E leva Uma, leva Dua, leva Três De novo, de novo E leva Uma, leva Dua, leva Três E tome ponta No corpo Uma outra vez e leva uma Essa foi pra minha amiga Célia Maria Ramos Joga a serrafinha Olha a beijadinha no negão Pareceu assim E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei E ela tem dos amantes, ainda fica com eles Ela já é rodada, meu amigo parceiro Jorge E lá direto vem de Minas Gerais, vale Ricardo E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei E ela tem dos amantes, ainda fica com eles Ela já é rodada e quer rodar outra vez O comentário para o Chino, baby, baby E leva uma, leva duas, leva três E toma em porta, não põe uma outra vez E leva uma, leva duas, segura o negro Segura o negro E leva uma, leva duas, leva três E leva uma, leva duas, leva três Para a Sistema Vive E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei Ela tem dos amantes, ainda fica com eles Ela já é rodada e quer rodar outra vez O comentário não é minha E leva uma, leva duas, leva três E toma em porta, não põe uma outra vez E leva uma, leva duas, leva três E leva uma, leva duas, leva três E não importa, não põe uma outra vez E leva uma, leva duas, leva três E leva uma, leva duas, leva três E dame pop E leva uma E leva uma, leva duas E dame Joga-se, Rafinha, joga-se, Rafinha E celebra o dame, Rafinha Dança não, dança não Pegar o segura baixinho, baixinho, baixinho Vai na gente, infelizmente, chegou a do nosso horário Quero aqui agradecer mais uma vez RM Gravações, Equipe Dario Gravações Orlando Oldes, Diego Neves C10 Vinícius Gravações de Cicero Dantas Faz um cheiro no coração, meu amigo Vinícius Pessoal da Robertson Pessoal da JP Gravações É muita gente envolvida Se eu for falar o nome de todos os meus amigos aqui Vou tomar um espaço até TV Novaes Que já tá pronto ali daqui a pouquinho Pra tocar pra galera, né pai? Mas enfim, primeiramente Deus Segundo, cada um de vocês Que vieram prestigiar o nosso trabalho E vão curtir no canal Leandro da Pisadinha Oficial no YouTube, viu? Valeu, gente! Saideira é uma música nossa pra galera Vui, Daninho? A Pisadinha do Brasil Essa é mais uma música nossa Alô, Misa, é Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastaram meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastaram meu dinheiro Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastaram meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero é ir Meu amigo Chico da garagem Eu quero, eu quero é ir pra luz Olha a Pisadinha do Negão Vem a mim o seu luz Olha a Roberto Sou empresário, tenho muito dinheiro O meu problema é que eu sou rapadeiro O meu problema é que eu sou rapadeiro Hoje eu vou sair, vou lá pro movimento Tem uma reunião, tô doido pra acabar E daqui a pouquinho eu vou dar na luba Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastaram meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastaram meu dininho a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero é ir pra zona Eu quero, eu quero é ir pra zona Eu acho que a Soler é chuva Olha o sistema, vim pra eu Receba E se ela entro da pisadinha ao vivo Para no xe Eu sou empresário e eu tenho muito dinheiro Mentira E a mulher não viu Agora vocês são Minha amiga vai deixar Tem uma reunião, tô doido Quero ver minha banda toda balançar Agora que liga assim, vai Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastaram meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero Gastaram meu dinheiro a noite Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastaram meu dinheiro a noite toda com as bombas É ir pra zona Bora balançando, meu gente, tchau, 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 fiquem com Deus E o celebro da pisadinha ao vivo Obrigado, meu Deus Para fazer rapinha Tu celebro da pisadinha ao vivo Jô É Jô, papá